Boa tarde, Marcel. Boa tarde a todos que assistem o programa. Hoje, vim aqui responder uma pergunta sobre suplementos. O pessoal que faz esporte sempre acaba surgindo dúvidas, porque existem milhões de suplementos. Então, vamos tirar a dúvida aí da telespectadora. Ela perguntou o seguinte, o suplemento chamado massa é melhor ou pior do que a proteína tradicional? Quem foi que mandou foi a Fernanda de Tatuim. Fernanda, os dois suplementos são excelentes, só que eles não podem ser comparados. Por quê? Eles têm funções diferentes, objetivos diferentes. Então, o primeiro deles é a massa. A massa são os hipercalóricos. Nada mais são do que uma mistura de carboidrato, proteína e um pouquinho de gordura. E eles servem para aumentar o aporte calórico, ou seja, dar mais calorias para a sua dieta, para que você possa ganhar massa muscular, melhorar rendimento, repor o que você está perdendo. Já a proteína é só proteína isolada, não existem outros nutrientes juntos ali e serve para fazer recuperação do organismo como um todo, recuperação de fibra muscular e estrutura do corpo. Então, você percebeu que são coisas diferentes. Se você quer ganhar massa, você pode usar os dois. Tanto o hipercalórico, que é a massa, quanto a proteína. Assim, você vai ter uma melhor recuperação e dar mais energia para o corpo para aumentar a massa muscular. Só que se você quer emagrecer, aí já não é legal usar o hipercalórico, porque quem quer emagrecer precisa reduzir calorias, tá? Aí você usa, então, só a proteína. Você faz o exercício, usa a proteína, que não tem muitas calorias, caso o objetivo seja emagrecer, tá? Lá no meu blog, Fernanda, você encontra várias dicas, tanto para emagrecer, quanto para ganhar massa muscular. Então, pode dar uma acessadinha lá para encontrar novas dicas. Tá ok? Tchau, tchau. Até mais.